Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar demonstrando aqui como não se faz Eu cheguei na casa de um cliente, o cliente falou que o portão dele já estava com defeito Era uma série de defeitos, mas o que mais me chamou a atenção Ele me falou o seguinte, rapaz, esse portão eu dou o comando para ele abrir Ele demora a responder para começar a abrir ou para começar a fechar Aí eu abri a caixa, quando eu abri a caixa, olha o que eu me deparei aqui A placa do motor era essa aqui, eu troquei por aquela lei Então, olha o tipo de placa Essa placa aqui que vocês estão vendo agora é uma placa de motor chamada bivoltante Uma placa de comando duplo Ou seja, para aquele motor de braço, aqueles portões que tem dois braços Que abrem um, depois outro Esse portão é o seguinte, ele tem um atraso mesmo, isso é normal da placa Porque, deixa eu focalizar aqui Ele tem dois comandos, comando 1 e comando 2 O primeiro comando tem um atraso para abrir O segundo comando que abre, por causa do batedor Então, tem um atraso aí de poucos segundos Aí, essa placa não é indicada para esse tipo de motor Que aqui, no caso, é um basculante Aqui, olha Entendeu, pessoal? Essa placa, vocês me perguntam, funciona? Mas mesmo assim, funciona? Funciona! Funciona, abre e fecha Só que, a resposta do controle vai demorar muito para responder Entendeu? A resposta, porque esse tipo de placa É uma placa que tem um atraso de segundos Para abrir e fechar Que é nesse triposte aqui que faz isso aí Entendeu? Ela não responde muito bem ao controle Porque esse tipo de placa não foi feito para motor basculante Porque essa placa aqui é a placa de motor de comando duplo Como vocês podem ver aqui, olha Aqui, olha Central, duplo, relay O que é duplo, relay? Esse com esse aqui Os dois com dois Porque ele abre um comando e outro do portão Entendeu? Essa placa, repito para vocês Não é indicada para motor basculante Basculante ou deslizante Ela só é indicada para motores de comando duplo Para motores que tem dois acionamentos Entendeu, pessoal? Então é para isso Cuidado aí para você não Não cai numa dessa Para você não aplicar uma placa Que não serve para o tipo de motor Porque isso vai dar dor de cabeça para vocês Entendeu? O cliente não vai gostar disso aí Quando descobrir Então é, pessoal Faça uma coisinha certinha Que você sempre vai ter cliente Sua vida toda Entendeu, pessoal? Trabalhe certo Porque Se você errar, meu filho O cliente não perdoa Entendeu? E tem que procurar também Montar as coisas certas Aquilo como tem que ser Aí, ó Já nessa Já tem dois Um comando Que é dois relés Já que ela já tem quatro relés Entendeu, pessoal? Então esse vídeo aqui É um vídeo de como não se faz Então quem gostou Dá um joinha aí Se inscreva no canal Qualquer coisa Eu vou estar por aí Dúvidas Posta aí no comentário Que eu vou estar respondendo Assim que eu puder Vou responder todas as perguntas Valeu, pessoal Tchau